salve galera sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo nesse vídeo nós vamos falar sobre sockets de redes tá esse era um assunto que eu tinha um pouco de dificuldade quando eu tava começando e eu sinto que hoje eu posso contribuir com esse tipo de conteúdo até porque eu tô estudando um pouco sobre rede estou revendo esse tipo de conteúdo e tomou tanto uma didática bem interessante se você acha que vídeos sobre redes de computadores são interessantes aqui para o canal comenta aqui embaixo para eu saber que a gente pode talvez até fazer uma série até das coisas que eu estou estudando é que são muito interessantes e são muito complementares ao mundo linux beleza não esquece de me seguir no instagram mateus linux underline que eu tô produzindo muito conteúdo por lá também beleza e bom vamos começar com uma explicação um pouco teórica e depois a gente vai para a parte prática onde a gente vai fazer uma aplicação em python utilizando o dp e utilizando sockets pra você entender mais ou menos como é que funciona esse tipo de comunicação tá então primeira coisa quando a gente fala de sockets de redes é interessante que você saiba um pouco sobre as camadas então camada de aplicação camada de transporte a camada de rede claro que aqui é interessante só a camada de aplicação ea camada de transporte tá mas eu recomendo que você dê uma estudada sobre isso basicamente quando a gente fala de camada de aplicação a gente vai ter de fato uma uma aplicação um aplicativo um software rodando geralmente protocolos de camada de aplicação então nesse exemplo aqui ele pode ser um browser essa aplicação pode ser um browser isso aqui pode ser um servidor web porque o http ele é da camada de aplicação né pode ser alguma coisa relacionada a e-mail nesse exemplo você pode notar que eu tenho duas aplicações tem uma aplicação aqui e uma aplicação aqui a conexão sockets ela sempre funciona peer to peer né então cliente e servidor sempre um cara que está abrindo a conexão e um cara que está recebendo a conexão sempre são dois tá nesse caso aqui a aplicação vamos pensar que essa aplicação é o browser tá pode ser um firefox que ele está acessando via http e essa outra aplicação ela é um site ela pode ser um site http e tudo mais um servidor web um apache tá quando a gente se conecta nesses dois carinhas aqui é cada um deles tem um processo no sistema então o browser ele tem um processo né que geralmente a gente consegue ver lá pelo ps aux aquele gerenciamento de processos do linux o servidor web ele também vai ter um processo que vai estar escutando na porta 80 lá bonitinho tá então cada aplicação tem um processo né e funciona dessa forma pra que a aplicação consiga se comunicar com a outra aplicação ela precisa de uma e pi que é uma application programming interface está você pode procurar aí depois essa e pi é o que a gente chama de sockets de rede está ele pode ser considerado uma e pi também então o socket ele é basicamente o cara que vai abrir a porta de comunicação vai gerenciar a porta de comunicação então quando a aplicação quando a gente acessa qualquer site a gente está abrindo uma porta e essa porta está se conectando na porta do servidor então no meu caso no meu browser aqui eu tô abrindo a porta 8888 tá geralmente essas portas aqui do cliente elas são maiores do que 1.023 tá até 1.023 tem aquelas portas que não podem ser usadas são portas reservadas então tudo que é menor ou igual a 1.023 geralmente ela tem um uso específico tá então por exemplo 53 para o dns 22 para csh para esses serviços importantes já no servidor aqui eu posso ter uma outra porta poderia muito bem ser 80 eu botei 12 mil só de exemplo mas poderia ser 80 aqui porque aqui eu tô usando um servidor web tá é diferente esse só que está aqui é o que permite que eu aplicação me comunique com a camada de transporte que a camada de transporte tcp udp é o que faz o envio do pacote para lá e pra cá o que faz a mágica acontecer quando o programador cria uma aplicação utilizando sockets ele não precisa se preocupar com a camada de transporte tá ele simplesmente vai importar o socket e vai falar eu quero usar tcp ou eu quero usar o dp pronto todo que toda implementação que é feita ela é feita pelo socket tá então você pode pensar no processo como sendo uma casa ou enfim uma casa um prédio e você pode pensar no socket como sendo o porteiro o cara que vai estar ali abrindo e fechando a porta é que é a porta de comunicação tá então é ele que permite que a gente consiga abrir uma porta fechar uma porta e fazer essa comunicação utilizando as portas sempre a conexão a comunicação entre dois hosts ela vai utilizar uma porta tá sempre funciona dessa forma e aqui como eu falei transporte ou seja ida e volta de dados tá então basicamente essa é a representação de como funciona um socket de rede ele simplesmente permite que eu possa abrir portas a e conectar numa outra porta de um outro a cliente trocar informações com ele tá então no próximo exemplo agora utilizando pai então a gente vai fazer uma aplicação muito simples está utilizando a library de pai tom utilizando sockets mas você pode fazer em outra linguagem de programação por exemplo java que também tem uma biblioteca de só que desde que existe exista uma biblioteca que você consiga implementar sockets você pode utilizar qualquer linguagem tá e nessa comunicação nós vamos ter um servidor que vai estar escutando em uma determinada porta e um cliente que vai abrir essa conexão o que você vai notar de diferente é que nós vamos utilizar o dp quando a gente utiliza o dp nós não precisamos fazer um handshake antes nós não precisamos fazer o famoso 3 way handshake a gente não precisa se conectar se apresentar estabelecer uma conexão e depois enviar dados a gente simplesmente abre uma porta e já manda o cliente conectar aquela porta e já saem vendo dados loucamente tá é um exemplo mais fácil mas se você quiser ver sobre tcp eu posso deixar uma documentação e na descrição é muito simples com vamos para a parte prática então pode cortar o vídeo muito bem meus queridos então vamos começar a trabalhar um pouco com sockets de rede está só para você se situar eu tô rodando um ubuntu server aqui embaixo que tá numa máquina virtual eu estou acessando pelo terminal tá essa máquina aqui esse terminal aqui está acessando esse ubuntu server tá eu tô com o vi aberto aqui onde eu vou programar fazer as coisas de do socket e aqui no meu próprio equipamento eu tô com o vs code aberto então o meu equipamento próprio vai ser o cliente dessa conexão vai ser o cara que vai estar abrindo a conexão né se conectando em outro lugar e o servidor do mundo é o cara que vai estar escutando tá ele vai estar esperando uma conexão tá nós vamos começar fazendo a parte do servidor tá é interessante que você dê uma olhada nessa documentação aqui que a socket low level network interface pra você trabalhar com python aqui ele explica tudo o que que é uma f inet que que é a f bluetooth f package todas essas paradas aí é as funções classe tal então é interessante que você dê uma olhada eu sempre tento me basear primeiro na documentação oficial que geralmente não é o suficiente né porque eles são muito técnicos mas dá pra entender muita coisa dá pra entender muita coisas que são específicas de uma determinada função os parâmetros o tipo de parâmetros que eu tenho que passar pra essa função tá então vamos começar fazendo a parte do servidor bom se você olhar aqui pela documentação tá nós temos a função socket da da classe socket no caso que vai criar um só que a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um só que se você olhar os parâmetros aqui a gente tem que passar o parâmetro que a família que vai ser um af inet tá e o tipo dela tá o inet significa que ele vai ser um tipo ipv4 poderia ser por exemplo inet 6 que é do tipo ipv6 poderia ser um af unix que vai ser um só que interno de comunicação do linux o tipo vai ser basicamente se a gente vai utilizar tcp ou dp tá o s trim é tcp se você olhar aqui em cima ele deve ter aqui em algum lugar só que s trim aqui em cima tem geralmente ó o soc s trim é o tcp e o soc de gram é o dp então os outros geralmente ninguém usa tá é só esses dois que a gente realmente vai utilizar ou talvez o unix ali acima daí a família então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um só que te do tipo de gram que vai estar aqui é um exemplo real então a gente coloca dentro de uma variável coloca só que de ponto eu a família só que só que de ponto e aí o tipo e fecha tá lembrando que a gente tem que importar lib tá então vamos lá servidor vai receber só que ponto só que a vai ser só que ponto a f a net que é o tipo ipv4 ea gente vai colocar também o só que ponto só que o underline de gram que é o tipo dp então salva isso aqui adiciona permissão de execução aqui ó e taca de pau então não deu nenhum erro de sintaxe a gente já tá num caminho muito bom tá vamos ver o que que mais a gente precisa nesse caso a gente precisa utilizar a função bind tá então só que de ponto bind deve ter aqui ó e eu vou colocar o endereço que eu quero escutar então bind de socket to address de socket must not be bound então o endereço não pode estar em uso então o que eu vou fazer vou colocar aqui é chover o servidor ponto bind vou colocar na porta sei lá 12 mil pode ser aí aqui eu tenho que colocar um parêntese a mais porque isso aqui é um par tá se você olhar aqui na documentação ele vai ter que passar um address ó de formato of the address depends on the family então a família dele é afi net então vamos procurar aqui afi net geralmente quando a família é afi net a gente precisa passar um par então vamos ver aqui se a gente acha ó a pair host em port o host eu não vou passar nada que vai ser minha própria máquina ea porta vai ser 12 mil então sempre que a gente usa a afi net que é o ipv4 a gente precisa usar esse tipo aqui tá beleza agora ele já vai fazer um reach na porta 12 mil só que eu preciso fazer agora é criar um looping eterno para ele ficar sempre escutando e lendo esse socket tá então que eu vou fazer while true que que eu vou colocar aqui eu preciso utilizar a recebe tem uma função que é rcv ou recebe deixa eu lembrar aqui a função é recebe from tá eu preciso colocar o tamanho do buffer tá que é o tamanho de dados que eu vou receber inclusive tem um tamanho de foe aí que é o 2048 que funciona muito bem inclusive eles recomendam na documentação utilizar 2048 tá recebe data from só de return ela is a pair então o valor retornado dessa função vai ser um par primeiro vou receber os bytes da mensagem e o endereço ou seja de onde tá vindo isso aí que vai ser o endereço ip então quando o cliente mandar dados para nós esses dados vão ser em bytes não vai ser uma string e o endereço vai ser o ip dele então o que eu preciso fazer eu preciso atribuir isso a duas variáveis então a primeira variável vai ser será mensagem bytes ea segunda variável que é o endereço então pode ser endereço não é endereço ip cliente tá e aí eu vou fazer o que servidor ponto a recv from e coloca um buffer aí de 2048 tá e com essas duas mensagens aqui com essas duas variáveis aqui eu posso então fazer um print ou converter ele e eu posso responder de volta nesse p tá então aqui eu vou fazer uma coisa bem interessante o cliente ele vai mandar uma string e nós vamos converter essa string para maiúsculo e retornar para ele tá então aqui eu tenho uma mensagem em bytes que eu preciso fazer primeiro eu preciso converter isso aqui para uma string então eu vou colocar aqui a mensagem resposta que vai ser uma nova variável isso aqui vai receber o que mensagem opa cadê o m mensagem bytes ponto decode tá que é para trabalhar com bytes você pode pesquisar essa função ele vai retornar uma string essa nessa retornada de string a gente já vai colocar em upper para ele ficar tudo maiúsculo então converti ele para maiúsculo tá e que eu vou fazer eu vou dar um send to que vai estar aqui a a documentação sentiu eu vou mandar em bytes e eu vou mandar para esse endereço então o que eu preciso fazer eu preciso encodar de novo então eu converto para string coloco em uppercase e converto de novo para bytes para poder mandar então o que eu faço ó deixa eu ver ele retorna uma coisa sendo dados só de só que should not be connected to a remote só que se na 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 beleza return do number of bytes 100 tá não precisa manter nada disso aqui então o que eu vou fazer eu vou colocar socket ponto ou servidor né servidor ponto cento vou colocar mensagem em bytes que vai ser mensagem resposta ponto encode certo e vou colocar o endereço ip o endereço que é esse essa variável que eu já tenho ali em cima o endereço ip client é perfeito e ainda posso dar um print aqui ó print sei lá mensagem resposta é bom vou salvar aqui e vou executar ó tá escutando nessa porta tá vamos até ver se ele abriu bom eu não consigo ver por aqui só se eu tentar acessar por um outro terminal vamos ver vamos colocar aqui vou dar um ssh de novo e eu abri a porta 12.000 né então ps aux aliás não é aqui não perdão ele vai ser no ss ss-ln grep 12.000 ó tá escutando nessa porta é utilizando o protocolo dp ele criou um socket já no linux tá então está escutando essa porta vou desconectar aqui vou voltar pra cá e beleza agora com o servidor escutando na porta 12.000 convertendo a string já mandando de volta eu preciso fazer a parte do client deixa eu jogar a documentação para esse lado e nós vamos começar a fazer a parte do client primeira coisa vamos importar a biblioteca também então importe socket tá a gente tem que criar um socket da mesma forma que a gente criou o socket do servidor então cliente recebe socket.socket aí eu coloquei socket.af inet olha que delícia esse vs code hein ó inet e o socket.socket.socket.dgram que é um socket udp então ambos os sockets tem que ser do mesmo protocolo ou tcp ou udp criado esse socket tá eu não preciso fazer o handshake eu não preciso me apresentar porque eu estou utilizando udp então o que eu vou fazer aqui eu já vou colocar isso aqui dentro de um while e aqui eu vou ler por exemplo mensagem envio e aqui eu vou ler o input digite a mensagem tipo vou ficar lendo eternamente as mensagens que eu quero que ele envie e vou colocar aqui nessa nessa variável mensagem envio o que eu vou fazer agora é dar um send to da mesma forma tá percebe que eu tenho que enviar o endereço tá o endereço como eu falei utilizando a finet é uma dupla é uma dupla na verdade eu preciso passar o endereço e preciso passar a porta que eu quero me conectar então o que eu vou fazer eu vou dar um a chover vou dar um cliente ponto sendo eu vou colocar a mensagem que eu quero enviar que é essa mensagem lembra que eu preciso mandar em bytes então vai ser ponto em code certo e agora eu preciso passar uma dupla então agora é mais um parêntese aqui ó tá e aqui dentro eu vou colocar o que o endereço ip do servidor vamos ver qual que é o endereço ip do servidor o servidor é o 87 então vamos lá 192 ponto vamos ver aqui ponto cadê o ponto 168.25 ponto 887 e a porta é a porta 12.000 que a porta 12.000 que é a porta que eu abri então eu coloco essa mesma porta aqui ele já vai mandar mensagem e agora eu faço o mesmo processo se aqui eu tô mandando aqui eu vou receber então eu tenho que ler o que eu tô recebendo então eu vou fazer eu vou colocar mensagem a resposta aqui ó a mensagem bytes perdão e a endereço ip servidor e aí eu vou receber isso aqui então aqui que vai ser cliente ponto recv from 2048 que é o tamanho do buffer e aqui que eu vou fazer print mensagem bytes ponto decode porque ela vem como bytes eu preciso convertê-la para string tá muito simples vamos ver se eu consigo executar isso aqui ó já tá lendo a mensagem então o que eu vou fazer primeiro eu vou startar o servidor certo vamos lá é server.py então já está escutando já criou o socket na porta 12.000 eu vou fazer o que eu vou iniciar aqui o python.py vou digitar uma mensagem é debium é vida você pode ver que ele recebeu a mensagem aqui converteu para maiúsculo retornou pelo socket eu recebi ele em bytes converti ele para string e tá aqui o retorno e eu posso fazer vários testes ó testing oi tudo bem ele sempre vai convertendo vai recebendo e converte e joga de volta pela camada de transporte tá então isso aqui é o básico do básico do básico do básico mas talvez você que está começando que não conseguiu entender muito bem o que que é um socket é basicamente uma API uma library que a gente utiliza para conectar dois hosts pela rede utilizando aí a camada de aplicação que passa então pela camada de transporte a única interação que a gente tem com a camada de transporte é falar qual que é o tipo e qual que é o protocolo que vai ser utilizado que nesse caso é o tcp porque que o nome é só que de gram não faço a menor ideia porque que o outro é s gram não sei o que lá também não faço a menor ideia então pessoal espero que vocês tenham entendido um pouco de como que funciona o sockets se você gostou desse vídeo deixe seu like deixe seu comentário comente uma outra sugestão de vídeo que a gente pode estar fazendo em um futuro é isso aí um grande abraço e valeu e aí e aí e aí